Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da glória Mais perto da glória, mais perto da morte O medo quer me parar Então me tira o medo O que me faz dizer, mas eu subo em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu também vou subir